O Bote Avericano e o Bigode Mais uma qualidade Eu fico lembrando do rebolando Não só da mente do sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando do rebolando Não só da mente do sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando do rebolando Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Chama o teu fogo malvadão Vem, vai, vai Chama o teu fogo malvadão Chama o teu fogo malvadão Vai, 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 vai Em cima de tu, tem guindaste Nos fudendo na base Só cá tudo com pressão Shama o teu fogo malvadão Só cá, só cá, só cá, só cá Bruno Marcos Chama o teu fogo malvadão Vai sopando, vai sopando, vai sopando Vai sopando, vai sopando, vai sopando Vai sopando, vai sopando, vai sopando Chama o teu fogo malvadão Vai, 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 vai Conte tudo em guindaste Nós fudendo na base, só tá tudo confessando Faz o vidro do bico verde, deixa ela embrasadona Fica excitada no baile quando é o Everton Detona E vai de quatro malvadona De quatro malvadona Vem com quatro malvadona Vem com quatro malvadona Vem com quatro malvadona E vai de quatro malvadona Vem com quatro malvadona Fala de que porra No baile da fazendinha No baile da fazendinha É só putaria Os trafica faz acordo Em troca pelo Lancinha No baile da fazendinha É só putaria Os trafica faz acordo Em troca pelo Lancinha Soca minha poesia aqui Soca minha poesia aqui Soca minha poesia aqui Melhores hits, vários investimentos Ai como é bom ser o corpo e o homem Soca minha poesia aqui Soca minha poesia aqui Soca minha poesia aqui